Nesse vídeo eu simplesmente conheço um novo simulator de anime, onde o nosso objetivo é evoluir de nível, derrotar os personagens e ficar cada vez mais forte. Só que o nível nesse simulator é tão importante que ele controla quantos pontos você tem de vida e os NPCs aqui atacam. Então assista o vídeo até o final pra você conferir tudo. Bom meus amigos, é o seguinte, eu estou aqui em um simulator de anime novo aqui no canal e o nome dele é Anime Street Simulator, beleza? Eu vou deixar o link do jogo aí na descrição pra vocês, já vamos ver mais ou menos aqui como funciona, que eu não sei muito, tá? Já vou avisando pra vocês, sei que tem o nosso level aqui, ó, o pain nível 9, o nosso personagem também, opa, aparentemente. E deixa eu comprar o teleporte aqui de Robux, mano, só pra ficar um pouco mais fácil isso daqui. Aí, ó, perfeito, já comprei. Aqui tem as nossas estatísticas, olha só que legal. Ativements que, por enquanto, a gente não tem nenhum, mas, ó, aqui que é o lobby, né, ó, tem a máquina de upgrade, que, por enquanto, eu nem tenho esses negócios, eu nem sei ainda o que que é. Já vi que tem dungeon aqui no jogo, isso é bem legal. Aqui a gente tem o shop, e olha só, ele vende algumas espadas, mano. E no caso, véio, eu tenho dois desse negócio só, mano, e eu preciso de 15 pra primeira espada. Então, não vai rolar, tem o Gat aqui, ó, que é 1.500 de dinheiro. E, ó, vamos fazer o spin, mano, que esse spin aqui é literalmente de graça. Então, vamos ver o que a gente ganha aqui. Beleza, a gente ganhou uma poção de Lucky. Top demais, mano. Eu não vou usar agora, né, porque, simplesmente, eu não vou girar nada. E, ó, isso aqui tá desbloqueado pra gente, que, no caso, era aquela área que eu tava farmando. Temos montarias. Opa, eu já tenho a primeira? Ou eu tenho que comprar por Robux? Mano, eu tenho que comprar por Robux, mas é 400. Tem essa aqui que ela é de graça, ó. Vai, vamos usar a montaria de graça por enquanto, né? Tem aqui os top levels, os que mais gastaram Robux. Time Play e de Yin-Yang, ó. Mano, inclusive, o Yin-Yang tem o Free-to-Play e tem, no caso, o Pay-to-Win. E, simplesmente, a pessoa que tá top 1 é Free-to-Play, velho. Que da hora. E eu vou tá, simplesmente, fazendo uma série aqui pra vocês, tá? Então, vai ter mais que esse vídeo, no caso, desse jogo, mano, que ele tá muito da hora. Vamos evoluir aqui, ficar bem forte mesmo. E, ó, finalizamos. Ok, eu ganho um nível. E eu só tenho que descobrir, ainda, como a gente consegue dinheiro. Mas eu acho que é Quest, né? Exatamente, galera, ó. A gente precisa eliminar 40 Zabuta, né? Que, no caso, é esse daqui. Que é o Zabuza, simplesmente. E a gente ganha 400 iens aqui. Ok. Ah, inclusive, eliminando, eu ganho, galera. Só que, é chance, né? Eu ganhei 7 ali, agora. Deixa eu ver aqui no Shop. Hum, tem aqui algumas Game Pass. E, no próximo vídeo, eu faço gastando Robux, tá? A gente compra as Game Pass aí, tudo certinho. E, ó, a gente tá ganhando nível, cara. Ganhar nível é muito bom, que a gente vai ficando mais forte. Já percebi isso. O nosso Jirai aqui, ó. Já tá dando 5 de dano, no caso. Vamos ver logo, logo. Ó, já tá 6, né? Eu evoluí um nível, já aumentou o dano. Então, tá muito top isso. E, ó, ganhei esse 2 Weapons Rules. Calma aí, deixa eu ver o negócio. Ah, na verdade é Rune, né? De Runa. Então, a gente ganhou, véi. No caso, aquele negócio pra conseguir espada. Então, é eliminando mesmo os personagens que a gente consegue. Beleza. Ó, ganhei 3 aqui agora. Ah, e tá um negócio em cima, ó. Pra mostrar que realmente vai dar esse negócio. Ah, então eu vou eliminar esses, mano. Eu quero eliminar esses. Eu consigo aqui também atacar, né, gente? Ó, vamos ver. Ah, isso aqui é pra usar ult, beleza. Tô aprendendo, tô aprendendo. Isso daqui é o Auto Clicker, né? Que, teoricamente, aqui eu já estou atacando. Então, eu dou mais dano com isso aqui, ó. Deixa eu ver. On. Pronto. É, não sei, galera. Eu só sei que, mano, a gente tem uma ult aqui. Já vamos dar muito dano na ult. 27 de dano, tá vendo? Isso daí realmente já ajuda bastante. E, ó, tá eliminando bem mais rápido, mano. A gente já pode, inclusive, comprar a nossa primeira espada, pelo que eu vi aqui. Então, vamos lá. Ó, vamos ver aqui no Shopper perfeitamente. E comprar essa daqui. Nossa, mas a gente precisa. Ah, não, consegui. Beleza, pensei que eu não ia conseguir. Ah, e aumenta a força. Beleza. No caso, aumenta a força do nosso personagem. Olha só que legal. Fica equipado. Dava pra me usar, inclusive, aqui, né? Mas tudo bem. Beleza, bora lá. Isso aqui eu não gerei ainda. Será que eu tenho de graça? Não, não tenho de graça. Tem a Dungeon, mano. Deixa eu dar uma olhada. Tem a Hard, a Easy. Eu nem consigo ir nessas outras. Mas, ó, a Easy vai começar daqui 20 minutos só. Mas vamos lá, então, gente. Eliminar mais personagens aqui. E, cara, esses daqui dão dinheiro, né? Então vamos dar preferência e eliminar os que dão dinheiro. Realmente já aumentou o dano dele ali. Então isso é bem top. A gente já elimina aqui, ó, na ult. Tá vendo? GG demais. E é, quanto mais forte a gente ficar, mais fácil vai ser isso. E a gente tá evoluindo até que bem rápido. A gente tá nível 27. Deixa eu ver aqui a nossa quest. Ó, 23 a gente já eliminou, hein? Nossa, tem crítico, inclusive, que a gente vai usando os upgrades lá. E fica mais fácil, né, de dar crítico, mano. E o crítico, ele simplesmente dobra o dano, gente. Então é muito roubado, é muito forte. Só que, no caso, não tem aquelas moedas ainda. Acredito que alguma coisa a gente ganha na dungeon também. Eu precisava dar uma olhada lá depois. E, ó, só falta mais oito zabsas, galera. E a gente já completa a primeira quest. Ó, tem um baú aqui, mano. Deixa eu pegar o baú aí. Já ganhamos um dinheirinho. Que da hora, mano. Então tem que ficar atento no mapa, né? Que vai que a gente deixa de pegar um EA. De graça. Eu quero ver a nossa próxima quest. Qual que vai ser. E, ó, inclusive, tô ganhando aqui as coisas. Tô upando de nível. Perfeito, mano. A gente pode pegar aqui a próxima quest. Que, no caso, é de eliminar 30 ojitos. Vamos ver qual que é o ojito. Eita, buguei aqui. Nossa, peraí. Tem um livrinho, mano. Vamos ver o que que é esse livro. Ah, beleza. Eu não sei o que que é esse livro. Mas deixa eu ver aqui no inventário. É, eu realmente não sei, galera. Eu sei que eu peguei algum livro aí. Não sei se é de evoluir mais rápido, né? Nossa, eu fui eliminado. Agora que eu entendi. Eu tô mudando também, velho. Agora faz sentido. Tá, deixa eu ver, ó. Se eu ficar perto, é isso? Mano, se eu ficar perto, eu tô mudando. Entendi. Na verdade, só de batalhar com o personagem, eu já tomo dano. Nossa, eu não tinha percebido isso. Porque os primeiros personagens aqui, eles são bem fracos. Então a gente evoluía, já recuperava a vida muito tranquilo. Então, agora eu descobri que a gente vai ter que farmar mais abos aqui. Pra gente evoluir mais nível. E poder eliminar aqueles NPCs mais fortes. Que legal, mano. Esse ficou ainda mais interessante. E no começo vai ser um pouco mais difícil. Só que com o tempo, a gente vai ficar bem forte. E nenhum desses personagens vai ser páreo pra gente, tá ligado? E ó, já tô nível 60, hein, mano. Será que dá? Eu acho que ainda não. Eu acho que só quando a gente pegar, sei lá, nível 100. O bom é que tá upando muito rápido, gente. A gente tá eliminando eles bem rápido também. Ó, será que esse de livre é realmente de evoluir? É, acredito que é de evoluir, gente. Que dá um nível, sei lá. E ó, eu já tô com mais runas, hein. Eu vou dar uma olhada naquele lobby. E ó, tem uns grupos rewards. Opa, já ganha 100 ienes. Já ganha mais bônus de dinheiro, ó. No caso, o poção aqui, top demais. Deixa eu dar uma olhada nas espadas. É 50 a próxima, gente. Tá, bom saber, bom saber. Tem uma aba aqui de skins, olha. Tem vários avatares que dá pra conseguir. Olha só que legal. Até o Luffy Gear 5. E a gente ganha bônus, ó, de vida. Que da hora. Ai, gente, será que nível 79 a gente já consegue enfrentar aqueles de 1.000 de vida? Vamos tentar, véi. Vamos tentar realmente. Vou usar a ult aqui, inclusive. Não sei se a ult me atrasa, na verdade. E é, vou ser eliminado de novo. Ah, e ali mostra, na verdade, que ele é nível 100, mano. Então, acredito que nível 100 a gente realmente consiga eliminar aquele NPC. E ó, já tô quase chegando no nível ali pra enfrentar realmente aqueles novos NPCs. Só mais uns dois daqui, ó. Eu acho que a gente já chega nível 100, ó. Vamos ver. Realmente chegamos nível 100. Agora, vamos ver se a gente elimina ou não aquele NPC, tá? De 1.000 de vida. Vamos torcer pra que sim. E ó, ele já tá com pouca vida, mano. Ah, a gente vai conseguir tranquilo, então. Aí, ó, já elimina ele. Perfeito. A gente pegou 3 levels, galera. A gente pegou 3 levels aqui, bem de boa. Elimina esse daí também. Top demais. Agora, eu não tô com a vida cheia, então eu não vou conseguir eliminar ele, né? Porém, eu vou eliminar do mesmo jeito. Colocar aqui pra eliminar, né? Que aí a gente só volta e elimina daí. Aí, ó. Só voltar lá, que ele vai tá com a metade da vida. E aí, a gente já vai pegar mais alguns levels. Vai ficar mais forte. Aí, ó. Mais 3 levels, mano. De uma vez. Esse daqui já vai dar mais alguns também. E é isso, gente. A gente vai fazendo essas batalhas que precisa de um certo nível também pra você conseguir eliminar. E isso é bem legal, né? Que aqui você não tá imune. Você realmente precisa ter mais vida pra conseguir passar as coisas. Quando tiver personagens mais fortes também, né? Vai facilitar muito, com certeza. E quanto mais level, melhor. Porque aí a gente vai tá com mais vida. E mais dano também, né? É que no caso, se eu muito não me engano. A gente batalhando com o personagem, ele vai upando de nível, né? Exatamente. E aí, olha. Tem o dano dele. Tem o ganho level multiplier. Que no caso, quanto mais ele vai evoluindo, mais que vai dando dano. Só que como ele é o primeiro, assim. Ele é o inicial. É 0.05. Então é muito pouco. Então se a gente pegar alguns personagens mais fortes, melhores. Mais raros e etc. Com certeza o multiplicador vai ser bem melhor. Então foi como eu disse pra vocês, gente. No começo vai ser um pouco sofrido. Mas depois, tudo vai aliviar. E vai ficar bem melhor de evoluir. Mas meus amigos, não se esquece de deixar o seu likezão. Se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho que vai ter mais vídeos desse jogo. E no próximo vídeo, com certeza, a gente vai tá evoluindo bastante. Vou gastar uns Robux também, né? Pra ir um pouco mais rápido. E é isso. Um forte abraço pra todos vocês. E tchau!